Música 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 e a gente vai ficar em uma parte de pôtre. E a gente vai ficar bem, 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 bem. E as pessoas vão ficar bem, mas eles vão ficar bem, bem, bem. Eu espero que vocês vão ficar em Mersin, Adana e Antalya. Então, eles vão ficar bem bem. Então, eu vou ficar um pouco mais depois de fazer o que é que é que eles estão lá, eu vou começar um pouco mais antes de fazer a maquina. A CIDADE NO BRASIL Música 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 O que é o que é o que é o que é? Eles falam aqui para olhar para o guarno, para o pessoal do Brasil. Eles falam sobre ele. Eles falam em casa, as pessoas que falam do Brasil, como Abás, Salsuque, e outros... Mas eles falam ali. Mas eles falam do Brasil, mas eles falam de a gente. Um lugar que não é em casa. O que eles falam do Brasil de Brasil? Ou seja, o que eles falam do Brasil, ou o que eles falam do Brasil? Ou eles falam do Brasil? Estadio é um país de Sáfaví. Sáfaví é Irã? Sim, é Irã. Mas o país de Sáfaví é Sáfaví até 1548. Em 1548, o país de Sáfaví era o país de Arthomã. E o país de Sáfaví era o país de Sáfaví. 장을 em 46もの e o país de Sáfaví era o país de Sáfaví. Polía do Áfaví era o país da kakuação. Em geral há uma vida para a vida. Por exemplo, o Meirei. O Meirei é o Meirei, 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 o que o povo está se vê no Brasil, o povo está no Brasil. A gente tem nome em português, a gente tem nome em português, a gente tem nome em 1604, a gente tem nome em português, a gente tem nome em português, O que é o que é Selçuk? Onde tem a Perda,作 das pessoas em AS. E aí O que chegou a fazer com os investidores? É assim que o país encontra o mandamento em casa. Bota o que acharia? Mota o dinheiro em casa. E a vida dura. Por isso, eles falam hoje para ir para a pessoa. A gente mostra que é uma pessoa que é umanda com o A. Você viu a mulher em casa? E se situar mesmo que você não pode ser uma bolsa que ele está colando da casa de Nova Tânia. Como nossos pais têm uma colar em Nova Tânia. Quando eles chegam a Tânia, eles estão nas igústas. E países estrangeiros da Caliá e da Caliá. orais Iraque Viral são as 1.16 anos É bem, eles estão na raiz eles estão estando em sinais os olhos avô e aidas os olhos e os olhos eles estão na raiz eles estão no mara os indignos estão no margar eles estão no margar A CIDADE NO BRASIL 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 Isso veremos mais uma terra a vida. Você tem uma cidade ou um governador que existe? Vocês tem uma estrutura. A cidade não tem uma coisa natural do que faça a produção. Você tem uma sala mesmo. Qual é a sala? é que está acontecendo o lugar? O lugar é o lugar que estava morto como farise foi? é que o lugar foi a casa a cidade que se quer que o lugar é que foi a casa com a casa assim é isso. Eu acredito que é uma coisa que você fez aqui. Eu quero que você tenha um espaço para o que você fez. Eu creio que estamos fazendo em um lugar para não fazer isso. E como você pode fazer esse tipo de coisa que eu quero dizer. Eu não sei... Não sei. Você pode fazer isso aqui, eu sei que eu acho que não sei de que eu fale. Você pode fazer isso aqui. Então, eu não sei. O que é que é um profissional? É que um profissional é um profissional em 1490, em um profissional. E quando nesse período, a língua e a famaia, a famaia, e, a famaia, para isso, no mundo está em casa e no mundo está em casa. Porque o nosso corpo está em casa, isso significa que o mundo está em casa. E eles estão em casa. Depois de fazer uma coisa mais difícil, nós estamos com o que o governo está em casa. Eles têm uma coisa muito difícil, nós temos que fazer uma coisa. e aí de São São Paulo e de São Paulo e aí na época um Monte e aí o outro e aí o outro o outro e aí é uma ilusão você é de um dia ele foi um dia um dia um dia isso eu não sei eu não sei não sei eu não sei se você vai eu não sei Os outros países é muito importante Mais é importante que em um grupo? E que é uma das áreas de estampas? São muitos países? São muitos países? São muitos países? São muitos países e os países São muitos países a famosa e a famosa a famosa a famosa a famosa Dasam mas, nós é o povo fazendo o que aqueles que estão querendo... Você pode fazer alguma coisa? É, 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 é... Eu perdi a vida? ori nesta a estratégia E tem uma palavra é o quê? o povo e o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. A gente está fazendo isso. Você que quer dizer essa igreja? Você quer dizer, você pode dar a igreja, a igreja? Eu tenho uma graça gregalha. Nós temos uma regra. Nós temos uma regra para nós, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL